Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser muito, muito legal, vai ser a vida do Papai Noel no GTA V Se você já curtiu essa ideia, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal Agora mesmo e clicando no sininho, eu sou o Maurício do canal Maurício Moura E primeiramente eu queria dizer pra vocês, tenha um Feliz Natal Um Feliz Natal pra você, pra sua família, pra todo mundo E eu espero que você goste muito desse vídeo e assista ele até o final, beleza? Então assiste o vídeo até o final, já deixa o like pra me ajudar Em clima natalino, chapa o leto like nesse vídeo e vamo que vamo Primeiramente no dia de Natal, o Papai Noel pega o seu caminhão gigantão lotado de presentes E sai pela cidade distribuindo tudo É, seria basicamente isso, é um caminhão disfarçado pra ninguém saber que é do Papai Noel, tá ligado? O Papai Noel não pode chegar de trenó assim na casa das pessoas Ele chega de caminhão, está sendo um caminhão assim na frente da casa das pessoas Deixa eu mostrar aqui pra vocês É basicamente assim ó Ih-ha, ih-ha Nossa, o Papai Noel tem que ser do bem, tem que cuidar pra não atropelar as pessoas Ele está acionando o caminhão aqui Desce do caminhão como? Naquela correria, ó O Papai Noel abriu o caminhão, pegou o presente E já era, jogou aqui ó Mas é só com quem se comportou Quem não se comportou, olha só Olha só quem não se comportou Vai levar bolinha de neve Toma tio, toma Eita, o Papai Noel é meio ruim de mira, hein O Papai Noel jogando bolinha de neve nas pessoas que não se comportaram Esse cara que não se comportou, toma Na careca dele Toma, nossa, veio o Papai Noel no caucho, cara Não, na parceria foi mal, bro Você não se comportou não Você não se comportou Toma, na careca Quem não se comporta, o Papai Noel joga uma bolinha de neve Agora ele entra no caminhão e vai pra casa de uma criança Ou de alguém que se comportou E sai como? Naquele pique E muitos vão falar Maurício, não tem como o Papai Noel entregar todos esses presentes É muita gente E esse caminhão anda muito devagar Se liga só, o caminhão tem nitro Nossa É, o caminhão tem nitro, mas ele bate às vezes, né O caminhão bate Ainda bem que o caminhão é super, hiper, mega, ultra, power, blaster blindado E nada acontece, né Olha só Vamos aqui, ó Acelerado Estamos a quantos quilômetros por hora? Nossa, 500 quilômetros por hora Caraca, galera Que da hora demais, mano Muito, muito bacana mesmo Olha só Rodando e girando Giropando com o caminhão aqui Esse basicamente seria o início do Natal do Papai Noel, né Daí, beleza Ele já fez aqui os corre Já entregou todos os presentes Você me olhou torto, cara Você me olhou torto Tá de brincadeira Toma, então Ixi, rapaz Papai Noel não consegue acertar uma bolinha de neve no cara Na cabeça, ó Vai, 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 vai Toma Ha, ha, toma E ele vem correndo pro trenó Tem mais alguns presentes pra distribuir Ele sobe no trenó Vai lá Entrou no trenó Vamos levantar voo Levantem voo, crianças Caraca, velho Esse trenó aqui Ele anda muito, muito rápido E é muito, muito divertido Muito supimpadinho Mas, olha só o Papai Noel Ele sai como? Acelerado todos os quilômetros por hora Muito, muito rápido Tá mais de 180 quilômetros por hora Com o seu trenó Rapaz, tá mais de 200 por hora Caramba Que da hora, pessoal Isso aqui é muito, muito legal 220 quilômetros por hora 230 Birra Assim ele também entrega alguns presentes Os presentes nos locais mais difíceis Ele não entrega de caminhão Ele entrega com o trenó Mas ele passa assim, ó Por cima das casas Pera aí Deixa eu tentar pousar aqui Eita Nossa, velho Isso aqui tá muito rápido Tá muito rápido Vamos tentar pousar aqui em cima de alguma casa E descer pela chaminé da casa Pra mostrar pra vocês Como funciona a vida do Papai Noel Aqui no GTA V Na vida real eu não sei Mas no GTA V Eu tenho certeza que é assim, velho Olha só Ele para aqui Dá uma Ó Ali tem fogo, ó, pessoal Vocês estão vendo? Aqui tem fogo, ó Infelizmente quando tem fogo Eita Eita Capotou o trenó Ih, rapaz Deu muito ruim, hein Ainda bem que as renas aqui As renas Elas são mágicas Então não tem problema Mas ele basicamente vem aqui, ó Pum E pula pra dentro Da chaminé das casas Essa chaminé aqui só tem um buraquinho E tem fogo Então a gente não vai entrar nela, não Agora que vocês viram Como funciona a entrega de alguns presentes Com o trenó Ele já tá cansado do trenó As renas conseguem dirigir sozinha Ele pula como? Dá aquele jeito, olha só Vai ejetar Papai Noel ejetou E vai pra casa dos pais dele Isso mesmo Papai Noel vai visitar os pais dele Pegar o presente dele Lá na casa dos pais dele Que fica aqui no GTA V É alguma dessas casas Eu realmente não sei qual é Mas eu tenho certeza Que alguma delas é Bom Daí ele vai aqui, ó Voando Rodando e girando De boa Tranquilo e sereno Visitar a família dele E comer um churrascão Na casa dos pais dele Logo após o Papai Noel Sair da casa dos pais dele Após ter comido o churrasco Ele pega a sua Ferrari Isso acontece em todos os dias de Natal Tá, pessoal? Em todos os dias de Natal O Papai Noel faz isso Ele pega a sua Ferrari Sai acelerado pela cidade Acelerando muito Até a polícia vir atrás dele E ele aposta um pega com a polícia Depois de ter comido Depois de ter feito Todos os trabalhos De entregar os presentes Para as pessoas Ele aposta A que ele pega com a polícia Esse carro aqui tem nitro também Nossa, velho Esse carro anda demais Na moral Uhul Caraca, velho Ele fica fazendo bagunça Até a polícia aparecer Assim que a polícia aparece Ele começa a fazer as fugas A partir do momento em que o Papai Noel Começa a ouvir a polícia Ele dá uma escondidinha E já sai acelerado Para a polícia ver De onde ele está vindo Agora quem está perseguindo a polícia É o Papai Noel Vai que vai Eita, eles estão em cima E o Papai Noel está embaixo Ele acabou de errar o caminho Ih, rapaz Será que a polícia vai perder ele Antes mesmo de ter achado Vai não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer bagunça Nossa, o carro está voando O carro voa, pessoal Que loucura é essa, velho Que loucura é essa Vamos fazer a bagunça aqui Para a polícia ver a gente A polícia não viu a gente ainda Ih, rapaz Essa polícia está meio lenta, hein Está meio lenta essa polícia Olha só a árvore de Natal Que árvore bonita Que tem aqui no GTA V Aqui, ó A polícia acabou de ver a gente Vamos lá, polícia Ih, ó O Papai Noel sai muito enlouquecido, pessoal Zoando com os policiais Passando por cima dos carros dos policiais O carro dele é blindado Os pneus não furam E tudo funciona Super, mega, ultra, power blaster Bem, olha só aqui, ó O Papai Noel dá aquela fuga sinistra Da polícia mais de 180 por hora 170 na real 182 Caraca, velho Isso daqui é muito, muito bacana mesmo Olha só isso aqui No Saman Uou, olha o carro da polícia Capotou bonitamente Mas os policiais estão bem Isso é o que importa O Papai Noel não está machucando ninguém Ele só está zoando Porque essa é a vida do Papai Noel Aqui no GTA V Não é a vida real, tá, pessoal É só no GTA V Que o Papai Noel é zoeiro assim E é basicamente isso, pessoal O Papai Noel é zoeiro no GTA V E na vida real talvez não, né Na real não conheço o Papai Noel Se você conhece o Papai Noel Deixa nos comentários Ele é zoeiro na vida real Sim ou não Deixa nos comentários agora mesmo Sim ou não Que eu vou estar lendo todos os comentários E eu estou desejando um Feliz Natal Para todos vocês Vamos voar Voa, Papai Noel Ihá Olha só, ele sai voando Com o seu carro piruleta Esse aqui é o carro piruleta Do Papai Noel Olha só Nossa, mano Agora que ele já está cansado De fugir da polícia Fazer esses corre Ele faz o que? Pula E faz o que? Paraquedas Para fugir da polícia Olha só, Papai Noel Vai paraquedando aqui, ó Bonitamente demais Por cima da polícia A polícia nunca vai encontrar ele Ele está mais alto que os aviões O carro dele está caindo Eu não tinha contato com isso O carro dele não tem paraquedas O carro dele está caindo Nesse meio tempo O Papai Noel vai fazer a fuga da polícia Capaz que a polícia vai ficar procurando O Papai Noel está por cima dele Está muito, muito alto Ele ainda vai pousar em cima de um prédio Para pegar o trenói Dar aquele rolê sinistro E concluir a fuga da polícia Aqui no GTA V Esse é o verdadeiro Natal no GTA V A vida do Papai Noel no GTA V E se você está curtindo esse vídeo Espírito Natalino Deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura Para não perder nenhum vídeo Tem dois vídeos novos todos os dias Aproveita e assiste o vídeo que saiu ontem também, tá? Olha o Papai Noel vai chegar aqui Vai conseguir pousar Rapaz, pousou de uma maneira Meio desconfiada aqui, né? Se machucou o Papai Noel Não, ele está de boas Agora vamos chamar o trenói E dar aquele rolê sinistro Para concluir Eita, a polícia ainda está seguindo a gente Assim que ele pega o seu trenói Ele sai acelerado E a gente não contava que a polícia ainda ia estar procurando ele Por isso a gente tem que desviar da polícia A gente tem que dar um jeito De conseguir desvistar eles, pessoal Porque o Papai Noel não pode ir para a cadeia Imagina se o Papai Noel vai para a cadeia Quem vai fazer os presentes Quem vai fabricar tudo Quem vai fazer as coisas Isso daria muito, muito errado, hein? Então vamos que vamos, Papai Noel Vamos voltar para o Polo Norte No GTA V Que é a verdadeira casa do Papai Noel Estamos a mais de 500 por hora Eu acho que a polícia não vai conseguir encontrar a gente E está dando super e hiper mega Ultra Power Blaster Certo, pessoal Olha só, estamos indo para as montanhas Mais altas do GTA V As montanhas mais legais de todas E a gente já está chegando Na casa do Papai Noel Aqui no GTA V Se liga só Caraca, velho Vamos conseguir pousar aqui, será? Pousando, pousando, pousando Ih, rapaz Ih, rapaz Capotamos o treino, ó Capotamos o jipe aqui Nossa, mano Nossa, velho O que está acontecendo, Papai Noel? Está acontecendo um acidente aqui com o Papai Noel Ih, rapaz Ih, vai Ejeta, Ejeta, Papai Noel Isso aí, Papai Noel saiu As renas que vão dar um jeito No treino E nessas paradas assim Ih, rapaz Papai Noel não costuma descer rolando assim as coisas Mas aconteceu, né? Papai Noel está fazendo um Neymar Challenge aqui Muito enlouquecido Só que sozinho Ele vai se esconder aqui nas plantas Por os caras não ver ele E ninguém vai ver ele mesmo, ó Perfeito Acabamos de despistar a polícia com o Papai Noel E basicamente Essa é a vida do Papai Noel No dia de Natal Aqui no GTA V Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Já pedi para deixar o like Eu tenho certeza que você já deixou Que você já se inscreveu no canal E clicou no sininho Agora eu queria dar um recadinho Tenha um bom Natal Um bom final de ano Espero que tudo dê certo na sua vida Eu não sei se eu vou fazer um vídeo especial Falando de final de ano Natal e essas paradas Acredito que não Mas eu desejo tudo de bom Para você Que está aí do outro lado da telinha, tá? Muito obrigado Todos os likes Todas as vezes que você clicou No botão de like Que comentou aqui nos vídeos Você é demais Muito obrigado